E aí pessoal, e o que esperar de Wagner Mancini? As incoerências, as coerências, o time que ele começa a transformar, o que falar do treinador tricolor? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes não esqueça, fique com a Reduza Soluções Financeiras. Quero baixar o valor do seu financiamento, do carro, do banco, a hora é agora. Entre em contato, os links estão aqui na descrição. Tanto o WhatsApp como o direct do Instagram da Reduza aqui na descrição. E aí você vai reduzir o seu financiamento que está lhe incomodando e que a gente sabe muitas vezes tem juros altíssimos. A análise desse contrato é de graça. Entra ali e você vai conhecer um pouco mais da Reduza Soluções Financeiras. Gente, vamos lá falar de Wagner Mancini. Eu tenho me incomodado muito com Wagner Mancini. Pra mim ele não agregou nada ao Grêmio nesse período que está aqui. Ele queima os jogadores, ele troca muito o time, ele cria culpados. E isso me incomoda demais na leitura do trabalho dele. Eu tenho falado isso. Mas ele é o treinador do Grêmio até o fim. E em cima exatamente dessa realidade, a gente precisa pegar alguns pontos pra começar a construir. Por exemplo, a relação do jogo contra a equipe do América e do jogo contra a equipe do Bragantino, ele nomeou o Wanderson, o Sarará, o Darlan, que sequer foi relacionado. E também o Elias. Tá aqui. Wanderson, Sarará, Darlan e Elias. Foram quem ele nomeou como culpado. Foi ele que tirou. O Elias, por exemplo, não foi opção nem quando o Diego Souza saiu. Botou o churinho. Enfim. Mas eu também não posso só olhar do ponto de vista crítico. Porque a gente precisa também saber como que vai, a partir de agora, a Mancini transformar e comportar o time. Essa é a nossa realidade posta também. E aí eu separei alguns pontos aqui de como a gente pode ver. O primeiro deles, Jonathan Robert. Segundo o Mancini, Jonathan Robert virou o reforço. Ele disse que o Jonathan Robert ficou sabendo que jogaria duas horas antes do jogo. Diz que como não teve oportunidade de fazer treino tático, ele guardou a escalação porque queria pensar. E aí ele optou pelo Jonathan Robert em razão das qualidades que ele tem como atacante. Um contra um, arrastar o jogador. Tem também o fato de bater muito bem na bola. E aí a escolha foi baseada nisso. Ele confirma Jonathan Robert para os próximos jogos? Não. Lembrando que Jonathan Robert, ele surge no Grêmio ainda com o Thiago Nunes. Fracassa depois que o Thiago Nunes fracassou e aí não funciona. Jonathan Robert, que é um jogador que foi muito bem atuando nessa posição, com o Thiago Gomes no time de transição ainda, quando o Thiago Gomes estava trabalhando por lá. Essa é uma das partes. Então a gente começa a agregar esse jogador. Outro ponto que foi determinante, ele citou as questões das observações dos jogadores que são relacionados. E aí ele disse assim, eu quero que todos tenham apetite. Por isso a saída do Darlan e a entrada do Bobson. Ele cita a saída do Darlan porque ele quis dar espaço para outro. O que eu vou pensar do Pedro Lucas e do Fernando Henrique? E aí continuam as incoerências que são gigantes. Mas que também eu não quero a todo momento ficar piscando aqui ou ali. Por exemplo, ele fala que não gosta de individualizar os jogadores. Mas desta feita, fala de Campas. E quando ele analisa o Campas, ele também escancar o meio de avaliação do próprio Grêmio. Olha o que ele diz do Campas. Embora o Campas tenha um trato com a bola que o fizesse com que muitas pessoas enxergassem como meia esquerda, acho que ele é um segundo homem, um segundo atacante. Acho que ele trabalha em qualquer das quatro ofensivas. Mas claramente coloca como segundo atacante. E aí vai. A diferença básica do Campas e que demonstrou hoje é o apetite pelo gol. O que é muito importante. Acho que o Campas fez a melhor partida dele pelo Grêmio contra o Bragantino. O que nós concordamos. Por que eu falo isso? Porque Campas foi um dos nomeados nas rodadas passadas. Quando o Grêmio fracassou e se viu nele. Vocês lembram o que ele disse do Campas depois do Granal. Quando ele, de certa maneira, posicionou no Campas o fato de ele não ter entrado bem. O que, na verdade, foi um erro completamente tático. Porque o Grêmio estava tão desarromado no Granal que sobrou para todo mundo. E aí ele nomeou o Campas. E em cima dessa realidade, ele, de certa maneira, criticou fortemente esse jogador. O que, naquele momento, a gente criticou e que hoje, de alguma forma, a gente aplaude. Aí ele avança sobre o time titular. Olha que curioso. Não sei dizer qual é a equipe titular do Grêmio. Mas sei dizer que se antes tínhamos 11, hoje temos 18 atletas em condições de entrar. O Grêmio nunca teve 11. O Grêmio sempre teve 18. E esse foi um dos principais pontos que a gente criticou nesse período todo. O Grêmio nunca nomeou um time. Agora o Grêmio tem o retorno de Borja e também de Vigiaçante. E o Grêmio tem um jogo contra a Chapecoense no sábado que só se pode pensar em um resultado. Vencer. Não tem outra situação. Não se tem outro posicionamento, senão o de vencer. Essa realidade posta nesse momento indica a obrigação do Grêmio. Obrigação do Grêmio de encontrar uma equipe ofensiva, uma equipe forte e uma equipe que não dê nenhuma chance ao adversário. E eu digo por quê? Porque o nervosismo está conosco. A Chapecoense já está rebaixada, já está reestruturando, já está trabalhando ideias para 22. Joga com um tipo de dificuldade. Já o Grêmio não. O Grêmio joga pela sua vida. E aí a gente precisa posicionar. Me parece que a defesa do Grêmio, se tiver condição física, vai com o que tem. Apesar de Chapecó ter retornado também. Então a gente tem o Breno, tem o Rafinha, que assumiu a posição, claramente assumiu a posição titular. O Jeromel, o Walter Kahneman e o Cortes. A zaga é essa. Os veteranos na defesa. Aí nós temos, e eu não estou dizendo que está errado, eu acho que está certo mesmo. Acho que o Wanderson, ele sentiu. Acho que os zagueiros, o Juan não contribuiu. O Paulo Miranda nem se fala. O Rodrigues está um pouco escanteado. Então é isso que tem. O Jeromel e o Kahneman são muito melhores do que qualquer outro. Então é isso que tem, tem que ir tentando levar os dois até o fim. Acho que pode ter alguma modificação no campo físico, mas no campo técnico não. Cortes, da mesma maneira, o Diogo Barbosa não existe e não tem outro lateral esquerdo. Aí a gente vai para o Diogo Barbosa, que também foi testado como titular. A gente vai para o meio campo. O meio campo tem um grande titular hoje, que é Lucas Silva, muito mais do que Thiago Santos. Ele, em determinado momento, pode mexer no Thiago Santos em razão da parte física. Aí vai Campas, me parece que assumiu a posição. Mesmo que nesse jogo não se tenha a definição de posicionamento dele, mas eu acho que ele vai ser o meia. E na frente, claro, tu tem a possibilidade do Alisson, tu tem a possibilidade do Ferreira, tu tem Borja voltando ao time. E o Grêmio está definido para essa decisão. As incoerências de Mancini não vão nunca nos tirar da torcida pelo Grêmio. Isso que eu coloquei aqui, muitos pontos positivos e muitos negativos, é só para a gente avançar no nosso raciocínio e entendimento de como as coisas estão sendo feitas por ele. Eu, particularmente, cada vez mais, e quanto mais ele fala e mais ele faz a relação de como ele está construindo a sua história no Grêmio, eu o vejo mais incoerente e com mais dificuldade. Mas, agora, é torcer por ele, que é o que eu estou fazendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.